Sinta sua fome antes de imaginar Alimente a sua, aí vai, eles vão notar Suba a montanha e não deixa dali Encare desafios sem jamais cair A minha perna treme como se eu fosse adolescente Tentando matar aula, um professor uma vez viu Mas eu não liguei, não faz meu tipo obedecer ninguém Não seja tão correto, não chore se está certo Não leve medos em si, pois vai se odiar no fim Não seja tão correto, não chore se está certo Não leve medos em si, pois vai se odiar no fim Não seja tão correto, não chore se está certo Não leve medos em si, pois vai se odiar no fim Muito obrigado por ter ouvido a nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado aqui para o canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!